Abra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 2. Vamos ficar todos de pé, fazer essa leitura. Tem alguém perto de você sem a palavra? Ó, esta mesma palavra está aqui, no Manual dos Heróis da Superação, sexta, quarta-feira, Ana e Penina. Está vendo? Nós vamos ler isso aqui. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Amém? Eu vou reler esta palavra. Está falando que um homem chamado Eucana, ele tinha duas esposas, duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Não tinha. Não tinha. Há uma situação desigual aí. Eu vou ler mais uma vez. E cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida repete em seguida. Vamos lá. E este tinha duas mulheres. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Ana viveu há cerca de três mil anos atrás. Penina e Eucana também. Mas eu quero te perguntar se você acredita que há três mil anos atrás realmente existiu este caso e estas pessoas. Eu quero saber se você acredita que isto é verdade. Estas pessoas existiram? Quem crê que isto é verdade? Eu também creio. Também creio. Isto está comprovado. Então desocupe as tuas mãos. E apesar desta história ter três mil anos de idade. Deus vai falar muito com você hoje. Hoje. Então vamos dar a melhor salva de palmas. Tem que ser a melhor. Mas a melhor mesmo. Aplaude mais ainda. A melhor salva de palmas que você já deu. Você que está nos ouvindo a distância pela rádio. Seja no Brasil. Ou em Lisboa. Grande Lisboa. Ilha da Madeira. Lesíria. Cabo Verde. Moçambique. Angola. Tomé e Príncipe. Macau. Em toda parte que tem um rádio ligado. Você que está ouvindo esta palavra. Glorifique a Deus conosco agora. Isso. Aplaude e glorifica. Você que está dirigindo. Dá glória a Deus. Você que está ouvindo aí no trânsito. Dá glória a Deus. Junto conosco. Dá glória. Isso. Aplaude e glorifica. Mais ainda. Pai querido. Em toda parte. Em todo lugar. Tem alguém te aplaudindo. Eu diria que no mundo todo. Porque há povos de língua portuguesa. Em toda parte. Te glorificando agora. Deus bendito. Abre o céu para receber este louvor. E sobre cada vida que te exalta. Derrama a tua bênção. A tua virtude. O teu poder. Agora pai. A tua palavra vai ser pregada. Ninguém veio aqui para escutar homem algum. Todos querem ouvir a tua voz. A tua palavra. Então vem com o teu espírito. Tome a boca do pregador. Tome os lábios do mensageiro. Envie a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá. Percorra toda a terra. E produza o resultado. Para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém Jesus. Quem tiver lugar pode sentar por favor. Como eu te disse. Essa história aconteceu há cerca de 3 mil anos atrás. Havia um homem. Chamado Elcana. E ele tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana. E Ana significa graça. Favor. E o nome da outra era Penina. Que também significa pérola. Penina não era. Má pessoa. A Penina entrou nessa história depois. Por que que eu sei disso? Porque quando fala de Elcana. Diz que uma se chamava Ana. Quer dizer a primeira esposa. Depois é que vem o nome de Penina. Penina se tornou a segunda esposa. Por que que este homem fez isso? Se ele já tinha uma mulher. Se ele já tinha uma mulher. Por que que ele fez isso? É porque ele amava Ana profundamente. Ele era apaixonado por Ana. Mas Ana era estéreo. E naquela época. Tantos e tantos séculos atrás. Naquela parte do mundo. Quando o homem. Era casado. Com uma mulher estéreo. Ele tinha o direito. De arrumar uma outra esposa. Para lhe dar descendência. E herdeiros. Porque um homem. Naquela época. Não podia morrer. E permitir. Que o seu patrimônio. A sua riqueza. E o fruto do seu trabalho. Fosse para a mão de estranhos. O homem. Numa situação dessa. Tinha o direito. De arrumar uma segunda esposa. Para lhe dar. Herdeiros. Descendentes. Foi o que aconteceu. Com Abraão e Sara. A Sara não arrumou a gar para o Abraão. Porque a Sara era estéreo. Não é? E também as esposas de Jacó. Não fizeram a mesma coisa. Arrumaram concubinas. Quando elas pararam de gerar. Elas arrumaram concubinas. Para que o marido continuasse procriando. E aumentando o seu clã. A sua parentela. A própria esposa de Jacó. A Raquel. Arrumou uma criada. Para fazer isso também. Porque queria filhos. As mulheres queriam filhos. Naquela época. E algumas não podiam. Muitas e muitas e muitas. Não podiam. E Ana era uma dessas. Que infelizmente. O útero. Por algum problema. Que a gente desconhece. O útero dela. Ela não gerava filhos. Ana era uma moça. Bonita. Mas por causa desse problema. De esterilidade. Ela foi ficando. Profundamente. Amargurada. Infeliz. Porque ela desejava. Ardentemente. Ter. Filhos. E ela não pôde se opor. Porque a lei garantia. Ao marido desse direito. Que Eucana. Se casasse. Com outra. E aí. A Penina entrou na história. Enquanto a Ana era estéreo. A Penina parecia um porquinho da Índia. Era uma mulher fértil demais. Bastava o Eucana encostar nela. Pronto. Eu já estava grávida. Era uma coisa impressionante. Ela era uma parideira. Mal saia da quarentena. Já estava grávida de novo. E cada vez que Penina engravidava. A tristeza de Ana aumentava. Por que que eu não consigo engravidar? E por que para Penina é tão fácil? Meu marido vai acabar me deixando. Porque ele vai se apegar com a outra esposa. Por causa dos filhos. E ela. Entrava naquela ansiedade e depressão. E sempre. Ano a ano. Era avisada de que Penina estava grávida outra vez. Ela não se conformava com essa triste realidade. Porque ela queria. Ter a alegria de gerar um filho das suas entranhas. Toda mulher tem esse sonho. É verdade ou não é gente? Olha. É difícil uma mulher que não queira ter filhos. É preciso muito trauma. Muita dor. Muita carga do passado. Para uma mulher dizer. Eu não quero nem saber de filhos. Porque está dentro da mulher isso. Sempre esteve dentro da mulher isso. A mulher é a única que pode gerar. O homem contribui com a semente. Mas o homem não gera filhos. Quem gera. Quem forma. O filho. É a mulher. E toda mulher quer viver este sonho. E este sonho para Ana. Acabou virando um pesadelo. Porque era um motivo da sua frustração. Da sua tristeza. Da sua vergonha. Da sua humilhação. E naquela época. Era uma grande vergonha. Uma mulher. Não ter a capacidade de engravidar. Porque as pessoas diziam assim. Quem dá a vida. É Deus. Se Deus não está dando a vida. Dentro do ventre de Ana. É porque alguma coisa tem. Deus sabe de tudo. E aí. Começavam as suspeitas. A respeito de maldição e castigo. Ana não consegue engravidar. Porque é amaldiçoada por Deus. Ana não consegue engravidar. Porque foi castigada por Deus. Ana não consegue engravidar. Porque Deus não gosta dela. Ana não consegue engravidar. Porque ela tem algum pecado secreto. Eram muitas as acusações. Além de Ana se sentir inferiorizada. Por causa dessa deficiência. Havia a acusação da sociedade e da parentela. A cobrança. A cobrança. E aí. Quando é que vem o seu? Uma mulher quando não consegue engravidar. A própria parentela fica o tempo todo perguntando. E aí. Quando é que vocês vão ter o primeiro filho? Fica essa cobrança ou não fica? Acontecia isso com Ana. Com as amigas da Ana. Toda hora perguntando. Aí. A penina. Com a maior facilidade. Com a maior facilidade engravidando todo ano um atrás do outro. Um ano atrás do outro. Um filho atrás do outro. Filhos e filhas. Ana foi ficando cada vez mais deprimida. Frustrada. Envergonhada. Foi se recolhendo dentro de si mesma. E acabou virando uma doença para ela. Aquela questão. Ela já não se alimentava direito. Ela não sorria mais. Ana só chorava. A vida de Ana era só chorar. Mas o marido. Eucana. Não era apaixonado pela penina. A penina para ele era. Uma reprodutora. O Eucana era apaixonado pela Ana. Então quando ele via a Ana. Arrasada daquele jeito. Sem se alimentar. Emagrecendo. Só chorando. O Eucana ia consolar a Ana. Porque ele amava a Ana. Ele amava a Ana. Mas a Ana não estava feliz. Apenas em ter um marido. Ela estava infeliz. Porque não tinha filhos. Não é que ela não amava o Eucana. Ela era infeliz. Porque não tinha filhos. E o Eucana. Para consolá-la. Dizia assim. Ana. Por que você está de coração triste? Por que você não come Ana? Por que você não se alimenta? Eu não sou para você. Melhor do que dez filhos? E quando Eucana disse isso para Ana. Nós deduzimos o quê? Que provavelmente Penina já tinha dado dez filhos para Eucana. A gente imagina isso. Mas. Para uma mulher. Para uma mulher. Não basta apenas ter marido. Ela quer ter família. É ou não é? E Ana queria um filho dela. Dela. E como Eucana. Ficava o tempo todo dizendo. Ana meu amor. Não fica triste. Não chora. Eu te amo. E ficava agradando. Consolando. Beijando. Dizendo palavras de amor. Tentando fazer ela se alimentar. A Penina. Ficava com muito ciúme. Muita raiva. Porque a Penina. Queria ser amada. Por Eucana. Como Ana. Era amada por ele. Porque Penina. Gostava de Eucana. Que drama familiar não? Se você olhar também pelo lado da Penina. A situação. É complicada. Porque ela deu filhos para Eucana. Mas ela não tem o amor de Eucana. Eu tenho certeza que Penina trocaria os dez filhos. Para que o marido fosse apaixonado por ela. Como Eucana era apaixonado por Ana. E vice-versa. Eu tenho certeza que Ana trocaria de lugar imediatamente com a Penina. Só para ter a alegria de dar filhos para Eucana. Que drama. Era um drama familiar. Veja. Ana. É amada. Mas não tem filhos. Penina. Não é amada. Mas tem muitos filhos e filhas. Eucana tem duas mulheres e dois problemões. Ele tem ali um problema enorme dentro de casa. Uma situação difícil de administrar. E aí começa a provocação de Penina. Como Penina percebia que Eucana amava Ana. E ela tinha ciúme. Penina fazia de tudo para irritar. E provocar a Ana. Então eram aquelas provocações todos os dias. Eu não ouvia a conversa. Mas eu posso imaginar. Como a Penina provocava. Fazendo comentários. Ah. Aquela árvore lá não dá fruto. Deve ser tão chato uma árvore que não dá fruto. Só alfinetada. Fazia aquela cara de desprezo. Quando estava com os filhos. Chamava as crianças. Olha quantos filhos eu tenho. Dá um beijo na mamãe. Dá um beijo na mamãe. Agora beija o papai. Só provocando. Fazendo raiva. Para Ana. Fazia de tudo para irritá-la. E isso. Gerava em Ana mais tristeza. Mais choro. Menos apetite. E provocava mais carinho de Eucana. E quanto mais Eucana agradava a Ana. Mais a Penina irritava. Provocava. Espisanhava. Alfinetava. O tempo todo provocando. O tempo todo irritando. Olha o que diz aqui a palavra. Versículo 6. E a sua competidora. E a sua competidora. Isto é a competidora de Ana. A Penina. E a sua competidora. Excessivamente a irritava para a embravecer. Por quanto o Senhor lhe tinha acerrado a madre. Até o texto aqui diz. Que Deus tinha acerrado a madre de Ana. Você vê? Por que que Ana não gerava? Aqui está afirmando que Deus tinha realmente encerrado a madre dela. Mas Ana viveu cerca de 500 anos depois da lei de Moisés. E a lei de Moisés tem uma promessa. Ana vivia num tempo em que o antigo testamento. A Torá, os cinco primeiros livros. Já estavam escritos. Então. Ana tinha várias promessas na palavra de Deus para se apegar. Vamos comigo aqui. No livro de Deuteronômio. Capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 12. Eu quero dizer para você. Que esta Bíblia aqui. Este texto já existia no tempo de Ana. Ana conhecia esta palavra. Isto é uma promessa de Deus. Olha o que está escrito aqui. Será pois que, se, ouvindo estes juízos, os guardardes e fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou a teus pais. E amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar. E abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. Bendito serás, bendito serás mais do que todos os povos, nem macho, nem fêmea, entre ti haverá estéreo, nem entre os teus animais. Olha que promessa. Ana conhecia esta palavra, esta promessa. Versículo 15. E o Senhor de ti desviará toda a enfermidade. Pode ser que Ana não engravidasse por alguma enfermidade uterina. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios que bem sabes. Antes as porá sobre todos os que te aborrecem. Então a Ana conhecia esta palavra. Se eu guardar a palavra de Deus. Se eu for serva do Senhor. Se eu obedecê-lo, se eu amá-lo, se eu tiver zelo pela sua palavra. Se eu buscá-lo. Então esta promessa tem de se cumprir na minha vida. Eu não quero riquezas, meu marido já é rico. Eu não quero bens. Eu não quero multiplicação de cado. Eu não quero multiplicação de lavoura. Eu quero que se cumpra esta palavra que disse. Que não haverá nem macho, nem fêmea estéreo no meio de ti. O meu marido não é estéreo porque ele tem vários filhos com penina. Sou eu a estéreo. O problema é comigo. Mas a palavra está dizendo que se eu obedecer a Deus. Se eu amá-lo, se eu buscá-lo, então ele sarará o meu ventre. Ele abrirá a minha madre. Então eu vou servir este Deus. Eu vou servir este Deus. E ela começou a buscar a Deus mais do que tudo. Começou a buscar a Deus mais do que tudo. E Eucana era um homem bem sucedido. Ele tinha tudo. Só não tinha felicidade dentro de casa. Porque ele amava Ana e Ana era estéreo. E Eucana era um homem muito temente a Deus. Todos os anos ele obedecia a ordem também do antigo testamento da Torá. Lá no livro de Deuteronômio, que na festa de Páscoa, na festa das semanas, ele deveria ir para o lugar escolhido por Deus. Na época em que Ana e Eucana viveram, Jerusalém ainda não tinha sido conquistada. Jerusalém na época chamava-se Jebus. Eles moravam em Israel. Então a cidade sagrada naquela época chamava-se Siló. A lei de Moisés dizia, o lugar que escolheram o Senhor e o teu Deus, todo ano você deverá ir para lá e participar das festas das semanas. Então Eucana obedecia isso. Ele fazia isso constantemente. Ele era um homem temente a Deus. E por vários motivos ele fazia isso. Eu quero que você entenda a palavra. Porque aqui está dizendo que, versículo 3. Estou em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. Subia, pois, este homem, quer dizer, Eucana, da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. A cidade sagrada naquela época era Siló. Então, todo ano, Eucana ia e levava a Ana, a Penina e os filhos e as filhas que Penina havia lhe dado. Ele fazia isso em obediência à palavra de Deus. Vamos voltar em Deuteronômio, que é a Bíblia que eles tinham na época. No capítulo 16, Deuteronômio 16. Vamos ler a partir do versículo 9. Sete semanas contarás. Desde que a foice começar na Seara, começarás a contar as sete semanas. Depois, celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus. O que deres, será tributo voluntário da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te tiver abençoado. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho, e tua filha, e teu servo, e tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que escolher o Senhor teu Deus, para lhe fazer habitar o seu nome. Olha o detalhe. No lugar que escolher o Senhor teu Deus, para lhe fazer habitar o seu nome. Na época era Siló. Então, sempre, ao fim da colheita, o Eucana ia para Siló. Ele ia para Siló adorar ao Senhor. Todo ano ele fazia isso e levava suas duas esposas e os filhos. Ele fazia isso, por quê? Para ser abençoado. Na verdade, o que é que Eucana fazia em Siló? Igreja, preste atenção na palavra, para você aprender e começar a descobrir os segredos que fazem alguém superar as dificuldades, as misérias, as doenças, a esterilidade e as dificuldades. A palavra está dizendo que eram sete semanas. Então, Eucana ia para Siló e fazia uma campanha de sete semanas. Ele ia no lugar que Deus tinha escolhido para lhe fazer habitar o seu nome. Siló, o templo em Siló. E ali ele ficava sete semanas e participava também da Páscoa, sete dias. Ele participava dessas festas. E ele ia lá com o propósito de, primeiro, agradecer a Deus. Meu Deus, a minha colheita foi boa, o meu gado se multiplicou, eu fui bem sucedido nos meus negócios, eu estou prosperando cada vez mais. Eu vim aqui, primeiro, para agradecer. Segundo, para ofertar ao Senhor, sacrificar a Deus, segundo aquilo que ele tinha sido abençoado. Ele ia devolver dízimos, ofertas. Terceiro, ele fazia isso para ser abençoado no ano que vem. Para que Deus continuasse abençoando a sua vida, o seu trabalho. Então, Eucana ia lá e reservava aquelas sete semanas para Deus. E Deus, fazia isso continuamente, todo ano ele não falhava. E a Ana o acompanhava. Veja aqui o versículo 15. Como Eucana fazia isso para continuar sendo abençoado. Olha só, versículo 15. Sete dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher. Porque o Senhor teu Deus, te há de abençoar em toda a tua colheita, e em toda a obra das tuas mãos, pelo que te alegrarás certamente. Eucana, pelo menos três vezes por ano, ele ia para Siló. Porque ele queria fazer as campanhas, servir a Deus, as festas obrigatórias. Olha o versículo 16. Três vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Está pensando que era ir lá, só adorar, agradecer? Não, tinha que saber, eu vou para lá, tenho que levar oferta. É, Deus tem me abençoado. Versículo 17. Cada qual, ó, ninguém aparecerá vazio perante o Senhor. Cada qual, conforme o dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor teu Deus te tiver dado. Eucana era um homem muito bem sucedido. A colheita era abençoada, o gado era abençoado, os negócios eram abençoados, ele prosperava. Ele tinha uma vida muito frutífera, tinha muitos filhos, tinha duas esposas, mas faltava para ele um fruto também. Eucana também sentia falta de uma bênção. Você vê, uma pessoa pode ter tudo, mas sempre vai faltar alguma coisa. Quem é que, ainda que tivesse tudo, está faltando uma coisa para ser feliz, para completar, uma bênção, um milagre, hein, levante a mão. Todo um, oi pastor, eu não tenho só uma não, eu tenho a minha mão, ó, ó a minha mão. Eu tenho um monte, pastor, que eu quero. A pessoa pode ser a mais bem sucedida do mundo, sempre vai faltar alguma coisa, pela qual vale a pena buscar a Deus. Faça a campanha das sete semanas de oração. Faltam sete semanas para você viver a maior superação de toda a sua vida. Olha, sete semanas significa, um mês tem quatro semanas, não é? Menos de dois meses. É um tempo curto que a pessoa se dedica a buscar a Deus, para conseguir aquilo que está desejando. Porque toda pessoa quer alguma coisa. E tem que buscar no lugar que Deus escolheu. Não é? Eu sei que Deus escolheu este lugar aqui. Eu sei que este lugar é especial. Eu sei que aqui Deus opera. Olha, este lugar aqui é tão extraordinário, gente, que o doente quando chega aqui, a gente não precisa nem orar por ele. O doente é curado. É verdade, esse moço que vive falando aí, que você ouve toda hora. Ele foi curado do coração aqui, e aí ficou assim, ficou feliz, entendeu? Ele estava para morrer, e como na sepultura ninguém louva a Deus, agora ele glorifica o tempo todo. Glória a Deus, deixa ele. Porque foi curado aqui, era desenganado. Olha esse testemunho, eu não esqueço, esse é forte, esse é muito forte. Aqui é o lugar que Deus escolheu, eu sei disso. Uma mulher lá em São José dos Campos, tem alguém aqui de São José dos Campos? Olha aí, tem gente aqui, tem dois, duas, três pessoas em São José. Para quem não sabe, tem muita gente me ouvindo pela rádio, até em outros países. São José dos Campos é uma cidade, podemos dizer, da grande São Paulo, um polo de tecnologia, uma cidade muito próspera, muito rica. É um ponto de vanguarda do nosso país. Ali está a Embraer, fábricas de automóveis também, e as maiores empresas, empresas de ponta. São José dos Campos é um lugar sensacional. Fica no vale do Paraíba. E uma mulher lá, paralítica, tinha dois radinhos dentro do quarto. Um do lado direito, outro do lado esquerdo. Ela deixava o cigarro ali também, ela também deixava as coisas dela, cinzeiro. E tinha uma cama encostada na outra. Então ela rodava na cama, porque ela não conseguia andar, ela rodava na cama para procurar programas de música, música do mundo. Aí ela rodava para o outro lado, pegava um cigarro e acendia. Depois rolava de novo na cama, para o outro lado, para trocar de estação. Essa era a vida dela. Um dia ela rolou e parou na rádio e começou a ouvir a ilustração do reino de Deus. Ai, que historinha bonitinha. Aí na hora que começou a pregação, ih, é um pastor, tira. Aí tirou. Mas, continuou rolando na cama para ir para cá. Ai, será que hoje tem aquela historinha daquele pastor? Aí depois da ilustração, ela começou a ouvir a pregação. E começou a gostar. Ficou ouvindo as mensagens. E agora, ela rolava e deixava ligado naquele horário para ouvir a ilustração e a pregação. E a palavra foi entrando nela e ela foi criando fé. Paralítica. Rolando na cama, ela não saia da cama. Foi criando fé. Aí ela ouviu o endereço. Perto da rodoviária do Tietê, São Paulo, Zona Norte. Ah, se eu pudesse ir lá. Pena que eu sou paralítica. Aí ela conversou com alguém. Que foi visitá-la. E ela disse, eu queria ir nessa igreja, mas eu não tenho quem me leve. Aí dois homens colocaram ela dentro de uma van. E saíram de São José dos Campos até aqui. Quantos quilômetros são, mais ou menos? Um sessenta? Cinquenta e cinco? Noventa e cinco quilômetros. Cento e vinte quilômetros. Estou ouvindo uma informação aqui, mas precisa pelo GPS. Pelo GPS dela ali. Depende de onde a pessoa está. Porque São José é grande. O Vale do Ribeiro é grande. Aí ela conseguiu que dois homens a colocassem numa van. Mulher pesada. E a pessoa quando não anda, fica mais pesada ainda, não é isso? A pessoa quando não consegue, e não tem força nas pernas e é paralítica. Ela é mais pesada ainda. Aí esses dois homens, suando, colocaram ela dentro da van. E vieram dirigindo. Vieram pela Dutra. Pegaram a Marginal. Chegaram aqui na Cruzeiro do Sul. Entraram no estacionamento da igreja. Abriram a porta lá da van. Cada homem de um lado. Ai. Pega ela aí. Vamos levar para dentro da igreja. Aí carregaram a mulher. Carregaram a mulher. Quando passaram para aquela porta. Quando entraram aqui. A mulher começou a gritar. Me põe no chão. Me põe no chão. Me põe no chão. Aí eles não entenderam nada. E a igreja cheia. E ela começou a gritar. Me põe no chão. Me põe no chão. Aí eles puseram ela no chão. A mulher ficou de pé. E começou a pular e dar glória a Deus. E saiu andando. Foi curada na hora. Este é o lugar que escolheu o Senhor teu Deus. Ó. Você está me ouvindo agora? Você nem imagina. Imagina. O que está acontecendo na tua vida. Neste exato momento. O poder de Deus que está agindo na tua vida. Você está aí sentadinho. Sentadinha. Escutando esta palavra. E não está vendo. A multidão de anjos. Não está vendo o Espírito Santo de Deus. Cobrindo a igreja. Os olhos de Deus. Você não está vendo as mãos de Deus. Deus está com as mãos estendidas agora. Sobre a tua vida. Por isso pensa só na palavra. Deixa que Deus está trabalhando por você. Amém? Pensa só na palavra agora. Então o Eucana. Ele levava a Ana e a Penina e os filhos para Siló. Porque era o lugar que Deus tinha escolhido. Para que o seu nome fosse glorificado. E ali Eucana era abençoado. Numa destas vezes que Eucana foi para lá. A Ana já estava naquele propósito de servir a Deus conforme eu te falei. Aí a Ana, coitadinha. Entrou sozinha no templo. Entrou no templo em Siló. Entrou. Só ela. Escolheu um cantinho ali. Bem escondidinho. Dobrou os joelhos. E começou a chorar na presença de Deus. Ela tinha vergonha da sua situação. Ela sofria muita acusação. Ela sofria muita acusação. Ela mesma tinha uma baixa autoestima. Ela não tinha estima nenhuma na verdade. Mas ela tinha certeza absoluta que estava servindo a Deus. Ana tinha certeza absoluta que não havia pecado na vida dela. Que apesar de todas as provocações da Penina, ela nunca reagiu. Ela nunca revidou. Ela nunca pagou o mal com o mal. Ela sofria ali, só chorava, só chorava enquanto a outra a humilhava. Mas ela nunca humilhou. A outra fazia de tudo para embravecê-la. Mas ela continuava na dela, com a sua tristeza. Chorando, chorando, chorando. Então ela tinha vergonha também dela mesma. Ela foi naquele cantinho para ficar o mais isolada possível. Sabe quando a pessoa chega na igreja e ela quer ficar no último lugar? Quer sentar na última cadeira? Quer ficar isoladinha lá no fundo? Foi assim que Ana fez. Ela ficou num cantinho e começou a colocar para fora toda aquela amargura. Toda aquela angústia. Aquela tristeza. Aquela agonia. Aquela aflição. E ela começou a chorar, chorar. E ela começou a chorar muito. Ela ali ajoelhada. Ela começou a chorar muito. E olha o que diz aqui a palavra. Ela ali ajoelhada, chorando. Olha o que diz aqui. Estou no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Olha o que diz o versículo 10. Ela pôs com amargura de alma. Amargura de alma, gente. Você já sentiu a amargura de alma? Sabe aquela amargura? Eu já senti isso. Quando eu não era servo de Deus. Aquela amargura de você chorar e a lágrima queimar que nem fogo. Amargura de você chorar e a dor não passar. De você chorar e não esvaziar aquela tristeza. Chorar e o vazio aumentar. A aflição, o desespero, o medo. Ela pôs com amargura de alma. Com amargura. Amargura. Ela estava amarga por dentro. Amarga. 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 Com amargura de alma. Orou ao Senhor. E chorou abundantemente. Chorou, sabe quando a pessoa chora copiosamente. Chora, chora, chora que não consegue controlar. E chorou abundantemente. E votou um voto dizendo. Olha a oração de Ana, escute. Preste atenção. Pegue uma caneta para você ir anotando aí. Senhor dos exércitos. Ela dizia isso chorando, né? Senhor. Senhor dos exércitos. Chorando ela falava. Se benignamente. Se benignamente atentares para a aflição da tua serva. E ela chorava. E de mim te lembrares. E da tua serva não te esqueceres. Mas a tua serva deres um filho varão. Olha que inteligente essa Ana. Ela faz um pedido objetivo. Ela não está chegando para Deus e falando assim. Qualquer filho serve. Eu só quero um filho. Tanto homem como mulher. Ela fez um pedido objetivo. Esse é um segredo. Se fazer um pedido objetivo. Tem gente que fala. Meu Deus, me abençoa. Qualquer coisa serve. Meu Deus, eu quero comprar um carro. Aí Deus fala. Qual meu filho? Você já viu a quantidade de carro que tem no Brasil? Já escolheu a marca? Já escolheu o ano? Já escolheu a cor, meu filho? Ô minha filha. Você está falando que era um carro. Que carro? Álcool ou gasolina? De passeio ou picape? Quantos lugares? Estou falando sério, gente. Pessoa fala. Qualquer um. Qualquer um está bom. Está bom. Qualquer um está bom. Tem tanto carro aí. Deus não dá nada. Tem que fazer um pedido objetivo. Olha a Ana. Ela faz um pedido objetivo. Mas a tua serva deres um filho varão. Ela quer homem. Por que ela queria homem? Pensando primeiramente no líder, né? Da família. O primogênito. O herdeiro. O chefe do clã. Um filho varão. Mas ela faz uma promessa aqui, ó. Porque voto é isso. O voto é você. Se obrigar a fazer alguma coisa. Por promessa. Deres um filho varão. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Olha o que ela está fazendo, minha gente. Ela está pedindo um filho. Mas está dizendo que se Deus der esse filho para ela. Ela vai dar esse filho para Deus. Demais, não? Ana. Ana, nesse momento, se ligou ao projeto de Deus. Ela não queria mais um filho apenas para satisfazer um desejo antigo. Ela agora colocou este filho no projeto de Deus. Ela ligou o pedido dela com o plano de Deus. Olha só. Se o Senhor me der um filho varão. Se o Senhor me der. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Isso é voto de Nazireu. Sansão era Nazireu. Jesus era Nazireu. João Batista era Nazireu. Pessoas que nascem de uma maneira milagrosa. Que tem um nascimento sobrenatural. Geralmente são Nazireus. E o Nazireu não podia cortar o cabelo. Então ela já está dizendo isso. Não vai passar navalha na cabeça dele. Não vai cortar o cabelo. Ele vai ser Nazireu. Quer dizer. Nazireu quer dizer. Consagrado ao Senhor. Dedicado ao Senhor. Sobre a sua cabeça não passará navalha. Você vê que essa mulher realmente leu a Torá? Realmente leu o Antigo Testamento? Ela fez um voto de Nazireu para Deus. Ela está colocando a confiança dela totalmente na palavra que ela tinha à disposição na época. Você vê? Eram apenas cinco livros no tempo de Ana. E a Ana devorou a palavra. Ela está fazendo uma oração em cima da palavra. Com conhecimento teológico. Com conhecimento teológico. Quer dizer. Prometeu um Nazireu para Deus. Um menino consagrado a Deus. Que vai crescer e se tornar um homem consagrado a Deus. Olha só. E o versículo seguinte diz assim. O versículo 12. E sucedeu o que? Perseverando ela em orar perante o Senhor. Passa um tracinho aí também. Perseverando ela em orar. Tem gente que quer fazer um pedido. Ah, obrigado Senhor. Já pedi. Perseverando ela em orar. Tem que ficar pedindo. Perseverando. Insistindo. Jesus falou sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Até contou a parábola daquela viúva e o juiz. Você nunca leu isso? Não? O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Olha só como a Ana realmente sabia das coisas. Ela perseverando em orar. Ela pede e persevera. O sacerdote passou por Ana e prestou atenção na boca. Olha o que diz a palavra. Versículo 13. Porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Ana orava só no coração. Ela abria e fechava a boca, mas não saía som nenhum. Ela falava, porque o poder está na palavra. Ela falava baixinho. O que produz resultado é a palavra que sai. Não é o pensamento, viu gente? Esse negócio de força da mente você esquece. Tem que ter fé. Tem gente que confunde fé com pensamento positivo. Esquece esse negócio de pensamento positivo. É fé. Fé e palavra. No livro que você ganhou, o livro Quando Não Dá Mais, tem muita explicação sobre isso. Leia o livro. Leia o livro. O livro faz parte do teu ensinamento. Fé e palavra. O sacerdote Eli, que era o chefe de Siló, ele ficou olhando para a boca de Ana, mas não escutava a palavra nenhuma. Porquanto Ana no seu coração falava, a sua boca se mexia, mas não se ouvia a palavra alguma. O sacerdote Eli ficou na frente da Ana, até chegou pertinho dela. E a Ana ali, com os olhos fechados, naquela intensidade, perseverando em orar e chorando. Só a boca mexendo. O sacerdote chegou pertinho, a Ana nem viu. Continuava orando, perseverando, pedindo a boca mexendo e não saía som nenhum. O sacerdote chegou pertinho, não ouvia a palavra nenhuma. Mas a oração não é para o sacerdote. Ela orava para quem? Ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aquele que ouve não só a palavra que sai da tua boca, mas a palavra que está saindo de dentro do teu coração. Ainda a palavra não chegou a tua boca e Deus já sabe tudo o que você vai falar. Ana orava para o Senhor e não para o sacerdote. E Ana não orava só de boca, ela orava com o coração. Você percebeu aqui, olha o detalhe, vai passando traço aí nesse versículo. Porquanto Ana no seu coração falava. O que Jesus ensinou a respeito disso? Tudo o que você orar com a tua boca e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará tudo o que diz, tudo o que disser será feito. Você vê, a palavra não precisa ser dita aos berros. Não precisa orar alto, não precisa gritar, porque o nosso Deus não é surdo. A palavra tem que sair do coração e passar pela boca em total concordância. O pessoal não pode orar da boca para fora. Por isso que a oração repetitiva é ruim. A oração repetitiva faz a pessoa mecanizar as palavras e elas acabam saindo só da boca e não do coração. A palavra que sai do coração é aquela sincera. A pessoa fala assim, Senhor me ensina a orar. A oração não é uma fórmula, a oração não é uma ladainha, não é um modelo para você ficar lendo, repetindo. Olha que oração bonita, deixa eu fazer essa oração aqui e fica repetindo aquela oração. Oração é uma conversa com Deus. É um trato com Deus. Você tem que saber que Deus está te ouvindo. Mesmo que a palavra seja inaudível, mas está saindo da tua boca, está saindo do teu coração. É um diálogo com Deus, é uma palavra sincera. Jesus disse, tudo quanto pedir diz ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Esta é a oração. Você recheia o começo e o fim. A oração começa pelo Pai e termina em Jesus. O que vem dentro é o que está no teu coração. O miolo da oração é o que vem no teu coração. Porquanto Ana no seu coração falava. Essa é a oração que funciona. A oração que sai do coração, amados. A Ana falava e a oração saia do coração dela. O sacerdote não ouviu nada. Não ouviu nada. E pensou que ela estava embriagada. Porquê? Porque naquelas festas anuais também se servia vinho. E muitas mulheres bebiam. Só que Ana não bebeu. Ana não está embriagada de vinho. Ela está embriagada do Espírito de Deus. Ela está embriagada, sim. Com a sua amargura, mas com a presença de Deus. Então a Ana, a Ana é acusada de bêbada. O sacerdote até dá uma bronca nela. Versículo 14. Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Coitada, a mulher está sofrendo. Já acusaram tanto ela na vida, agora estão chamando ela de cachaceira. E não é qualquer um não. É o sacerdote ali. É o chefe do templo. Olha que bronca que ela está levando, coitada. Essa Ana sofreu demais, né? Diziam que ela era amaldiçoada, por isso que ela não tinha filho. Diziam que ela tinha pecado secreto, por isso que ela não tinha filho. Diziam que Deus não gostava dela. Ela, enfim, falava um monte da Ana. E agora, mais essa acusação. Até quando você vai continuar bebendo? Aparta de ti o teu vinho, mulher. Sou a bêbada. Não pensou um sacerdote ia falar isso? A pessoa chorando. Chega alguém e fala, ô seu alcoólatra. Meu Deus do céu. Era para perder a cabeça, né? Chega, chega, chega. Agora eu não aguento mais. A Ana não perdeu a cabeça, não. Olha o que ela responde aqui, ó. Versículo 15. Não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenho as pois a tua serva por filha de Belial. Quer dizer, uma mulher ímpia. Porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Ela disse para o sacerdote Eli o que queria. Ela falou, do meu desgosto tenho falado até agora. O que ela queria, ela não falou para o sacerdote. Ela falou para quem? Para Deus. E ela fez um pedido objetivo para Deus, não foi? Ela não está chegando no sacerdote Eli dizendo, Sai que é sacerdote, me ajuda. Eu queria ter um filho. Ela falou, do meu desgosto tenho falado até agora. O sacerdote nem sabia o que ela queria. Olha o que o sacerdote diz. Olha só o poder da palavra. Então respondeu Eli e disse, vai em paz. E o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Olha aqui. O sacerdote nem sabe o que ela pediu. Mas disse, vai em paz. Tem gente que fala assim, não, eu tenho que falar com o pastor João Ribeiro. Acabando a reunião. Eu tenho que contar para ele o que está acontecendo na minha vida. Eu entendo, eu atendo. Eu sou o último a sair da igreja. Estou acostumado. Eu entendo que às vezes a pessoa precisa desabafar. Eu estou aqui. Eu, os pastores, os obreiros. A gente tem a maior paciência. Entendeu? Mas não precisa, gente. Não precisa. Porque eu vou liberar a palavra agora. Você já orou hoje, não orou? Você já orou bastante hoje aqui, não orou? Quem já pediu muita coisa aqui hoje? Levante a mão. Quando eu der a bênção final. Só quando eu der a bênção final. Não antes. Só quando eu der a bênção final. Vai em paz. E o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Olha aqui. Você já recebeu. Não vai perder. Deus já ouviu a tua oração. Deus já ouviu o teu clamor. Não sou eu que tenho que ouvir, não. Aquele que tem poder para dar. Ele já te ouviu. Quando o sacerdote Eli falou isso. A Ana sentiu uma paz. Aquela angústia. Aquele choro. Aquela tribulação. Aquela aflição. Saiu tudo. Saiu tudo. Ela ficou leve. Oh sacerdote. Muito obrigada. Muito obrigada. E ela saiu assim flutuando. Olha a palavra. Olha. E disse ela. Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi. Seu caminho. E comeu. Ela não comia mais. Olha o detalhe. E comeu. Abriu o apetite na hora. Pastor estou com uma fome aqui. Depois você come. E se não estava comendo. A hora de chegar em casa vai comer bem. Porque Deus já te concedeu a tua petição. Ela se foi no seu caminho e comeu. Olha o versículo. Olha que lindo. E o seu semblante já não era triste. Às vezes eu entro na igreja. Eu percebo isso logo no começo. Por isso que eu faço aquela oração. Sempre faço aquela oração. Porque eu bato os olhos no povo assim. E eu vejo tanta dor. Tanta tristeza. Porque tem o dom de discernir. Espíritos. A pessoa pode estar sorrindo na minha frente. Eu estou enxergando lá dentro. Então eu entro na igreja. Eu já percebo. Só de olhar assim. Eu percebo isso. A tristeza da pessoa. Mas olha aqui. O Senhor Deus de Israel. O Deus que escolheu este lugar. Para te abençoar. Este Deus que marcou o encontro aqui com você. Ele já ouviu a tua petição. Ele já ouviu a tua petição. E eu sou sacerdote. Eu estou concordando com você. O Deus de Israel te concedeu a petição que você fez. E hoje quando você sair daqui no final da reunião. Você não vai sair de semblante triste. Você vai chegar em casa com o teu semblante alegre. Você vai sair daqui leve. Você vai chegar em casa feliz. Vai dormir bem. Vai estar em paz. Porque Deus ouviu a tua oração. E não apenas ouviu. Ele te atendeu. Toma posse. A Ana tomou posse. Toma posse. Quando você ouve a palavra. Toma posse. A Ana tomou posse. E ela foi embora. Comeu. E o seu coração não era mais triste. Quando chegou em casa. Eu cana. Eu cana. Você não está cansado? Vamos dormir. Vamos. E o cana que era apaixonado pela Ana. Foi só alegria. Foi só alegria. Aqui. Versículo 19. E levantaram de madrugada. E adoraram perante o Senhor. E voltaram e vierem a sua casa a amar. E o cana conheceu a Ana. Sua mulher. E o Senhor. Se lembrou dela. Deus se lembrou de você. Teu coração não está mais triste. O teu semblante não está mais triste. Dá glória a Deus. O Senhor. O Deus de Israel. O teu Deus. Ele ouviu a tua petição. Se alegra na presença do Senhor. O teu sonho foi gerado. O teu milagre foi gerado. A tua bênção foi gerada. Deus se lembrou de você. Se alegra. Tomou posse? Vamos ficar todos de pé agora. Olha o detalhe aqui. Que eu guardei para o finalzinho. Eu não. O Espírito Santo que guarda esses detalhes. Imagina. Na oração de Ana. Na oração de Ana. Ela disse. Senhor dos exércitos. Se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Você está com a palavra de Deus aí? Circula este serva aqui. Se benignamente atentares para a aflição da tua. Circula outra vez serva. Ela falou de novo. Serva. E da tua serva não te esqueceres. Mas a tua serva deres um filho varão. Três vezes ela fala para Deus. Eu sou tua serva. Amados. Deus ouve todo mundo. Tudo que se fala nesse mundo. É ouvido por Deus. Jesus disse que no dia do juízo. Todos darão conta. Até das palavras vãs que disseram. Tudo que nós falamos amados. Tudo de bom e de mal. É anotado. Taremos conta de cada palavra vã que dissermos. Isso acontecerá no juízo final. Quer dizer que Deus ouve tudo. Todo mundo. Inclusive o ímpio. Mas Deus que ouve todo mundo. Atende só os teus servos. Atende só os seus servos. Deus ouve todo mundo. Mas só atende quem é servo. Rapidinho. Evangelho de João. Capítulo 9. Versículo 31. Olha o que está escrito aqui. Ora. Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas. Se alguém é temente a Deus. E faz a sua vontade. A esse ouve. Amém. Deus ouve todo mundo. Deus ouve todo mundo. Mas Ele não atende pecadores. Tem que ser servo de Deus. E você tem que fazer agora. Um voto a Deus. De ser servo do Senhor. Serva do Senhor. Porque Ana fez um voto a Deus. Ela prometeu uma coisa para Deus. Ela prometeu uma coisa para Deus. Deus não atende pecadores. Ele ouve até os ímpios. Mas não atende os ímpios. Deus atende quem faz a sua vontade. Deus atende quem é servo. Servo é a pessoa que serve. Que serve a Deus. Tem que fazer um voto de ser servo de Deus. São duas coisas agora amados. Primeiro. Se tornar filho de Deus. Primeiro. Você se torna filho de Deus. Quando recebe Jesus Cristo. Como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Então vem sobre você o poder que te transforma em filho de Deus. E quem é filho de Deus. Ó, tem que fazer como o filho de Deus fez. Tem que fazer como o filho de Deus fez. Tem que se tornar servo. Jesus disse. Eu não vim para ser servido. Mas para servir. Você tem que se tornar servo. Então essa palavra é com todo mundo agora aqui. É com você que ainda não entregou a vida para Jesus. Portanto, continua criatura de Deus. Assim como o boi também é uma criatura de Deus. Assim como a minha cachorrinha que eu amo muito é uma criatura de Deus. Se você ainda não entregou a vida para Jesus. Você continua criatura de Deus. E Jesus sabe muito bem disso. Porque Ele disse. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Eu não vou pregar para a minha cachorrinha. E nem para o boi. Eu vou pregar para a criatura que entende. Você, enquanto não entregar a vida para Jesus. Não é filho de Deus não. Você é criatura de Deus. Primeira coisa é se tornar filho de Deus. E depois de se tornar filho de Deus. Fazer como filho de Deus. Jesus disse. Vocês devem fazer tal e qual eu. Que não vim para ser servido. Mas para servir. Tende se tornar servo de Deus. São duas coisas. São dois estágios. Primeiro passa de criatura para filho de Deus. E de filho de Deus passa para servo de Deus. Amém? Então vamos na primeira parte. Que é a mais importante. Olhem todos para mim. Olhem todos para mim. Você tem de deixar de ser criatura de Deus. E se tornar filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram da vontade da carne. Nem da vontade do sangue. Nem da vontade do varão. Mas de Deus. Nascimento espiritual. O novo nascimento. Não é uma reencarnação não. É um novo nascimento já. Agora. Você nasce de novo. A palavra está especificando. Não é pela vontade da carne. Nem pela vontade do sangue. Nem pela vontade do varão. Mas de Deus. Ó. Nasce de novo pela vontade de Deus. Isso acontece quando você recebe Jesus. Aí você se torna filho de Deus. Então olhem todos para mim. Primeiro vamos assistir essa transformação. Vamos assistir essa transformação. Esse milagre agora. É o maior de todos os milagres. Eu gosto de ver paralítico andar. Eu gosto de ver cego enxergar. Eu gosto de ver gente doente do coração ser curada. Eu gosto de ver o canceroso curado. Mas o maior de todos os milagres. Vai acontecer agora. É a criatura deixar de ser criatura. E se tornar filha de Deus. Então olhem para mim. Só tem um jeito de você passar por essa transformação. É entregar a vida para Jesus. E recebê-lo como teu único. Suficiente. Exclusivo. E eterno salvador. Então eu pergunto. Quantos aqui querem receber Jesus Cristo. O Filho de Deus. Como o único. Suficiente. Exclusivo. E eterno salvador. Quem quer. Erga a mão direita assim. Bem alto. Todos que querem. Não tenha vergonha não. Ergue a mão. Ergue a mão. Fala eu quero. Eu quero passar por essa metamorfose. Eu quero me tornar filho de Deus agora. Então todos que ergueram as mãos. Vem para cá. É uma transformação que vai acontecer. Você não será mais criatura. Vai ser filho. Oh glória. Oh glória. Vem para frente. Você que ergueu a mão. Vem para cá. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Vem para cá. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Por cada vida que está chegando. Todos que ergueram as mãos. Vem para cá. Vai chegando. Vai chegando. Que bênção. Que maravilha. Que maravilha. Vocês estão virando meus filhinhos na fé. Tudo filho meu. Tudo filho meu. Vai chegando. Está chegando mais. Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. Mas a todos quantos o receberam. Venha. Deu-lhes o poder. Deus está te dando o poder agora. De você se tornar filha de Deus. Filha de Deus. Vamos aplaudir mais igreja. Eu quero chamar agora filhos de Deus. Que reconhecem. Que precisam se tornar servos. Foi isso que a Ana nos ensinou hoje. O servo. Que serve de verdade. Ele pode chegar para o seu Senhor. E fazer qualquer petição em nome de Jesus. E recebe. Quanto mais servo eu sou. Mais eu recebo. Você tem que colocar diante de Deus este voto. Talvez você já seja servo e serva. Mas você sente que está faltando ainda. Você quer servir mais. Você quer servir na plenitude. Você quer ser um servo completo. Uma serva completa. Quer servir com todo o teu coração. Com toda a tua alma. Com todo o teu entendimento. Com todas as tuas forças. Sabe. Pastor. Eu não tenho forças para levantar de madrugada. Que nem a Ana e a Ocana fizeram. Olha aqui. E levantaram-se de madrugada. E adoraram a Deus. Eu me tornei servo. Eu levanto toda madrugada. Não tem uma madrugada que eu não levanto. Não estou falando de fazer oração antes de dormir. Não. Estou falando de levantar de madrugada. Quando o Espírito Santo fala. E te chama por um momento a sós. Pastor. Faz tempo que eu não oro de madrugada. Eu quero ser acordado pelo Espírito Santo. Eu quero levantar. Eu quero ter disposição. Para adorar o Senhor no meio da madrugada. Que nem fez Ana e Ocana. Eu quero ser um servo. Uma serva mais completo. Mais completa. Isso vai chegando. Eu sei que você quer. Eu sei que você quer. Mais intimidade com Deus. Mais comunhão com Deus. Amados. Você vai crescer. Você vai crescer de uma tal maneira. Porque o servo cresce. O servo cresce. Eu agora. Vou te falar mais uma vez. De um grande segredo. É lindo você fazer isso. Que eu vou te ensinar agora. Você tem que. De madrugada. Levantar. Erguer as mãos aos céus. Lá no teu cantinho particular. Olhar para o céu. Sem mirar nenhuma estrela. Sem mirar nenhuma estrela. Você tem que olhar para o céu. Ver Deus pela fé. E dizer. Senhor. Eu não sou nada. Nem ninguém. Quero te agradecer. Porque o Senhor me tirou do pó da terra. E me fez alma vivente. Eu era um punhado de pó. E o Senhor me deu vida. Me deu alma. Uma alma eterna. E depois o Senhor perdoou os meus pecados. Escreveu o meu nome no livro da vida. E me transformou em teu servo. Filho e servo. Eu sou apenas um micróbio. Eu sou um micróbio. Eu sou um verme. Eu sou um bichinho aqui na terra. Eu não sou nada nem ninguém. Mas como eu te amo Senhor. Eu te abençoo agora. Ó. Você tem que dizer isso para Deus. Eu não sou nada nem ninguém. E eu te abençoo meu Deus. Eu te abençoo para que o Senhor seja reconhecido como o único e verdadeiro Deus. E a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Você vai começar a fazer isso. Você vai crescer muito. Cada vez mais. Em comunhão de adoração com Deus. Coisas extraordinárias vão acontecer na tua vida. Você vai viver uma intimidade com Deus. Que poucas pessoas vivem neste planeta. Eu vejo como as pessoas estão sem temor de Deus. Como elas xingam, blasfemam. Agora imagine, nessa geração corrompida. Você levantar de madrugada como servo, como serva. Para abençoar a Deus. Numa geração que blasfema, que xinga a Deus. Que ofende a Deus. Você se levantar para abençoar o teu Deus. Você que não é nada nem ninguém. Abençoar o Todo Poderoso. Isso vai criar em você um novo nível de relacionamento com o teu Pai Celestial. Muito mais profundo do que você imagina. Você vai viver essa experiência. Eu quero falar com você que está assistindo a esta mensagem ao vivo agora. Pela internet. Eu sei que tem muita gente assistindo neste momento. Pela TV Paz e Vida, não é? Pela internet. Quero entregar a vida para Jesus. Se ajoelha aí ao lado do teu computador. Você que está ouvindo esta mensagem pela rádio. Em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Se ajoelha ao lado do teu rádio. Se você quer entregar a vida para Jesus. E se não é possível se ajoelhar onde você está. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que ganhou um DVD dos pregadores do telhado. Ou baixou esta mensagem no Youtube. Ou no site da paz e vida.org.br Está assistindo a mensagem. Quero entregar a vida para Jesus. Se ajoelha aí ao lado do teu televisor. Ou do teu computador. Pessoas que estão dirigindo. Eu sei que não podem se ajoelhar agora. Pessoas que estão em conduções. Ouvindo até no celular esta mensagem. Eu sei que não dá para você se ajoelhar. Coloque a mão direita sobre o teu coração. E eu vou pedir para cada pessoa que está comigo aqui. Na sede da Paz e Vida. Em São Paulo, Brasil. Que se ajoelhe comigo. Coloque a tua vida no altar. Coloque a mão direita também sobre o teu coração. E com o coração, viu? Como fez Ana. Com o teu coração, como fez Ana. Não só com a boca. Com o teu coração, como fez Ana. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus e meu Pai. Estas palavras. Estas palavras. Não saem apenas. Não saem apenas. Da minha boca. Mas também. Do meu coração. E eu quero te pedir. Com sinceridade. Que perdoe. Os meus pecados. E apaguem as minhas iniquidades. E apaguem as minhas iniquidades. Eu te peço, meu Deus. Que escreva o meu nome. No teu santo livro. O livro da vida. Porque a partir de agora. Eu tenho este direito. Pois declaro. Que recebo. E que tenho. O Senhor Jesus. Como meu único. Suficiente. Exclusivo. E eterno Salvador. Eu te peço, meu Deus. Que neste momento. O Senhor me transforme. Em teu filho. Faça de mim. Uma pessoa. Totalmente nova. Me dá agora. Este poder. Que me transforma. Em filho. Do Senhor. Meu Deus bendito. Venha sobre mim. Este poder. É meu direito. É isto que eu quero. E a partir de agora. Eu vou te servir. Eu quero fazer. A tua vontade. E não a minha. E eu vou te amar. E te adorar. Vinte e quatro horas. Todos os dias. E vou perseverar. Em oração. Na tua presença. Inclusive. De madrugada. Porque a minha alma. Sente falta. Do Senhor. O meu espírito. Suspira. Pela tua presença. E o meu corpo. E o meu corpo. Deseja. Ardentemente. Ser cheio. Da tua presença. Meu Deus bendito. Vem agora. E faz esta obra. Poderosa. E completa. Na minha vida. Porque eu declaro. Que o Senhor Jesus. É o meu único. Suficiente. Exclusivo. E eterno Salvador. Para todos sempre. Amém. Agora deixa eu orar por você. Igreja estende a mão direita. Na direção de cada pessoa que está ajoelhada. A igreja continua de pé. Eu sei que muita gente quer ajoelhar. Mas a igreja fica de pé. Igreja estende a mão direita assim. Na direção das pessoas. Que estão ajoelhadas diante do altar. Escolhe alguém para você orar e abençoar agora. Interceder por estas pessoas. Vamos orar por elas. Pai bendito e Deus amado. Muita gente veio aqui para frente. Para fazer voto com o Senhor. De te servir. De te honrar. De viver para fazer a tua vontade. Muitos vieram aqui também renovar estes votos. De te servir. De fazer a tua vontade. Pai recebe agora. Cada servo. Cada serva. Recebe estes novos filhos também. Cada um deles. Eu quero que o Senhor guarde estas pessoas. E livre de todo o mal. Meu Deus o Senhor tem que fazer um destacamento de anjos agora. Para proteger cada uma destas vidas. O Senhor precisa facilitar tudo para estas pessoas. Meu Deus escuta o que eu estou falando. Atenta Senhor para a petição do teu servo. Eu te peço. Que o Senhor haja com benignidade. Eu quero que o Senhor agora tome conta desta pessoa. Facilitando tudo para ela. Tem que ser uma coisa extraordinária. Toda petição que ela te fizer. Eu quero que o Senhor atenda. Os negócios dela. Eu quero que o Senhor cuide. Quero que o Senhor liberte dos vícios que atrapalham. E das situações que tentam aprisioná-la. Eu quero que o Senhor guarde esta pessoa. Abençoando todos os seus projetos e negócios. E também a sua família. Meu Deus eu quero que o Senhor facilite tudo para esta pessoa. Me ouve meu Deus, me ouve. O Senhor tem que me atender nisso. Eu quero que o Senhor facilite tudo para esta pessoa. De uma maneira como ela nunca viu antes. E é assim que vai ser. E é assim que está acontecendo a partir de agora. O teu Espírito Santo está testificando isso no meu coração. E eu já estou comunicando a esta pessoa. Que esta petição foi atendida. A partir de agora. Agora Deus vai facilitar tudo para você. Você vai ver coisas extraordinárias acontecerem. Peça ao Pai em nome de Jesus. Com exclusividade. Não pece nem reze para ninguém mais. Somente ao Pai em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo já comunicou. Que vai ser feito do jeito que nós falamos agora. Deus vai te facilitar tudo. Tudo, tudo que você pedir. Eu te abençoo em nome de Jesus. Meu Deus eu abençoo cada pessoa que está nesta igreja. Abençoo quem está a distância. Aonde estiver. Tome posse também desta palavra. Deus vai facilitar tudo para você. A partir de agora. Seja servo de Deus. Seja serva de Deus. Abra mão de ser filho. De ser chamado de filha. Para ser chamado de servo e de serva. Isso. Porque Deus vai atender todas as tuas petições. Eu te abençoo agora. Em nome de Jesus Cristo. O nosso único. Suficiente. Exclusivo. E eterno Salvador. Para todos sempre. Amém.